Em seu rosto Eu iria beijar Te entregando assim Hoje eu choro e me arrependo demais, irmão Te olhar, sentir a dor e mostrar Um sacrifício assim Sangrar sobre os meus pecados Perdoar o erro Que eu cometi Tua lágrima e um grito de dor O mostrão para mim Tua mensagem foi cravada no coração Te olhar, sentir a dor e mostrar Um sacrifício assim Sangrar sobre os meus pecados Perdoar o erro Que eu cometi Tua mensagem foi cravada no coração E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.